Dica pra você que vai levar a criança no avião Eu levei revista em quadrinho e fone de ouvido Com músicas que meu filho gosta Pra ele ler e sem 30 Pra não se incomodar tanto com a altitude Cheguei na Argentina Gente, já estou aqui na Casa Rosada E o tour está diferente, né? Não é mais de decorado É desse país maravilhoso De Buenos Aires Então vem comigo que eu vou mostrar muita coisa legal pra vocês E vou logo adiantando, viu? Tem alguns conteúdos aqui Como eu sou corretora de imóveis Eu não podia deixar de fazer Algumas comparações aqui com os imóveis Esse monumento aqui é o monumento do Belgrano Aqui é a Casa Rosada E fica aqui na praça de 25 de maio Antes de vir pra cá Assisti vários vídeos aqui da Argentina Buenos Aires E uma coisa que eu observei É que a galera publicava muito Vídeos mais assim De prédios tradicionais Que são os prédios mais antigos E como eu sou corretora de imóveis Eu me vi na obrigação de também gravar A parte moderna de Buenos Aires, né? Aqui da Argentina Porque eu sou louca por imóveis Gente, pelo amor de Deus A gente chegou aqui dia 12 De abril Foi dia 12 ou foi dia 3 Hoje é dia 17 de abril Inclusive é aniversário do meu filho A gente tava com a minha mão dela daqui Em Buenos Aires E eu não trouxe roupa suficiente para frio Eu trouxe roupa mais leve Que a gente sabia que ia estar frio Mas não tanto Olha aqui a grossura dessa nuva aqui E não tá dando conta Colocando roupa por cima de roupa Porque é pra eu não sentir tanto frio Eu tenho sensibilidade ao frio Então se você vem pra Buenos Aires Nesse período Não sei quando começa o inverno, né? Mas como a gente chegou aqui dia 13 Diz de abril Hoje é dia 17 Saiba que venha prevenido Porque o frio é grande Pelo amor de Deus A Casa Rosada é a sede da presidência Da República Argentina Em Buenos Aires Mas saiba Que o presidente não reside aqui Ele tem uma casa, tá? Ele só vem pra cá pra trabalhar E depois volta pra casa dele E o primeiro restaurante que a gente veio Foi aqui no Suipacha Amei a hospitalidade Gostei demais do tratamento deles Achei super legal Esse tema vintage do restaurante E super indico Os preços são excelentes também Aqui é servido Café da manhã Almoço E janta Viemos visitar aqui o Obelisco Outro ponto turístico Super conhecido em Buenos Aires E achei aqui Super parecido com a Times Square Obelisco visto de noite Obelisco visto de dia Gente, onde nós ficamos hospedados Foi bem aqui perto do Obelisco Localização perfeita Aqui tem quioscos Tem várias galerias McDonald's aqui na esquina Carrefour Tem aqui também Nessa rua Então super central Aqui fica A entrada da estação Onde a gente utilizou demais da conta Porque a gente usou bastante o metrô aqui O transporte público aqui funciona super bem Tanto o metrô Como o ônibus A gente andou bastante de metrô e de ônibus Deu pra gente Vivenciar bem A vida mesmo Argentina Aqui em Buenos Aires Eu achei linda a arquitetura daqui Tentei gravar um pouco aqui pra vocês São casas tão lindas As ruas todas arborizadas Eu fiquei super encantada Com cada bairro que a gente passava E pra título de informação Os imóveis daqui Eles são inspirados Na arquitetura inglesa E francesa também Aqui estávamos indo para Tigre Uma cidadezinha Da Argentina Muito lindo de se ver Lá tem várias feirinhas Que eu vou mostrar tudo pra vocês Tigre A última parada Dessa linha Olha só como é linda a arquitetura Dessa estação Lindo demais Amei Amei Agora veja De fora Como a arquitetura Impressiona os olhos da gente Agora a gente vai pegar um táxi Pra poder ir pra Tigre Como eu disse pra vocês Tigre é uma cidadezinha da Argentina É o antigo porto de frutas da cidade E agora é super movimentado Por um mercado de artesanatos Aqui você vê muita coisa Até rede aqui tem gente Eu fiquei impressionada Imãs pra você dar de lembrança Tem várias outras opções Tem muitas plantinhas Muitas mudas de plantas O mercado aqui é super variado Tem tudo pouco Tem bolsas Tem cintos Bonés Tem De tudo que você imaginar Aqui tem Tem Tchau Tem Tchau 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 Ali na frente é o cassino e bem lá perto do cassino fica o ponto de táxi. Vamos para lá para poder voltar para a estação. Como a gente andou bastante de metrô e de ônibus, deu para sentir bem como é que é o movimento da cidade, das ruas, dos bairros. A Buenos Aires não é só aquela arquitetura antiga, mas sim uma arquitetura moderna e sofisticada. Olha esses prédios todos espelhados, eu achei um mais lindo do que o outro, fiquei super encantada com cada um. E fiquei muito feliz em poder ver essa diferença entre a arquitetura antiga e a arquitetura moderna aqui de Buenos Aires que eu ainda não tinha visto. Uma das coisas que me deixou super impressionada foi ver como as rosas aqui em Buenos Aires são todas arborizadas. Árvore de um lado, árvore do outro, deixando sombra, um ambiente mais agradável. Amei de ver. E agora a gente está indo para o bairro Tino. A gente está aqui agora no bairro Tino, onde eu estava com mais vontade de vir, porque eu amo a cultura chinesa, a coreana, acho muito legal, eu sou super durameira. E... Ai, meu Deus do céu, eu estou amando aqui! É lindo, 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 lindo. E o clima está muito gostoso. Estou, inclusive, com um casaco de couro, porque eu também tenho sensibilidade ao frio. Mas o clima está muito bom. Gente, eu fui naquele mercantil ali, né, mercantil ali, né, mercantil ali, enfim, não sei como é que chama aqui. E comprei soju, como eu falei, eu gosto muito de assistir a série coreana, então eu tive que vir aqui para comprar soju. Ai, eu vou tomar, mas depois. Paramos para comer neste restaurante peruano. Só não me perguntem como é o nome do restaurante, mas enfim, olha só como ele é por dentro. Achei super válido mostrar aqui para vocês, aproveitar que não tinha quase ninguém. E apesar do que o pessoal diz, se não tem ninguém no local é porque a comida não é boa. Pelo contrário, a comida estava excelente. Visitamos as duas feiras, Santelmo e essa aqui do Caminhito. Confesso que eu achei as coisas aqui no Caminhito bem mais caras do que a outra feira. E aqui no bairro La Boca fica o museu que conta toda a história do Boca Junho. Quando viemos na Casa Rosada, visitamos também a Catedral. Eu acho super válido vir visitar. Aqui na Catedral tem o QR Code para você colocar e acessar a história da Catedral. Muito perfeita a arquitetura daqui. É uma igreja muito rica em detalhes. Eu acho super válido. É uma igreja muito rica. É uma igreja muito rica. É uma igreja muito rica. Tchau, tchau. A Avenida Brasil, uma coisa que eu observei é que nos imóveis daqui de Buenos Aires, quando eles colocam a venda ou para alugar, eles colocam as placas na unidade que está à venda ou que está para alugar. Diferente de Fortaleza, que colocam o importe de frente ao prédio do apartamento. Aqui é a praça onde fica o Planetário, só que hoje, segunda-feira, está fechado. Mas a praça é linda para se visitar, para ficar um pedaço, passear. Tchau, tchau. Música 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 Gente, seguinte, a gente tentou ir lá no Museu Nacional, estava fechado, só abre dia de quarta a domingo, e viemos aqui, e viemos aqui no Planetário também, e também fechado, mesmo sistema de, aliás, tem no Google, de terça-feira, né, mas é para garantir, para quem vier na semana, né, estiver aqui na quarta, é bom vir, quarta ou domingo, que está aberto. Música Como a gente veio com o nosso filho, seria uma programação bacana para criança, mas, no Google tinha dizendo que estava aberto todos os dias, e, a gente foi trollado pelo Google, é sobre isso. Música 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 Estamos aqui no bairro Puerto Madero, onde fica Puente de la Mujer, que, para sua informação, foi construída na Espanha, e foi inaugurada em 2001, essa ponte, ela representa uma homenagem ao tango, olha só. Música Música E é aqui que eu finalizo esse vlog, dessa viagem maravilhosa que foi, estou a caminho de Uruguai, e vou gravar também para vocês um vlog bem bacana, de lá também, se inscrevam no canal, compartilhem, muito obrigada pela presença de vocês, até aqui, então até o próximo vídeo. Música